Luto e tristeza. Infelizmente, esta grande perda acaba sendo confirmada. Após, pessoal, a ambulância ser chamada às pressas em sua residência e acabar encontrando o seu corpo já sem vida. Esta e muito mais notícias você confere agora. Luto e tristeza. E o abuso de álcool que enfrentou nos últimos anos. Enquanto o público o ovacionava, Zé Neto compartilhou suas lutas pessoais revelando que há três anos passou por uma das piores fases de sua vida. Abre aspas. Há três anos eu estava vivendo uma das piores fases da minha vida. Eu subi nesse palco sem vontade de viver. Eu estava vendo somente pelo dinheiro. Somente porque eu tinha que levar o sustento para casa, confessou o artista com a voz embargada pela emoção. Em um gesto de carinho e apoio, o cantor sertanejo chamou sua mãe ao palco que o ajudou o cantor a enxugar as lágrimas enquanto o público aplaudia calorosamente. Este momento tocante sublinhou a importância do apoio familiar durante os períodos de dificuldade. Ele disse o seguinte. Ela sempre está ao meu lado, me ajudando a superar cada momento difícil, disse Zé Neto. O cantor também abriu o coração sobre o abuso de álcool, revelando como isso afetou sua vida pessoal e profissional. Abre aspas. Eu vinha totalmente embriagado, totalmente fora de mim. Não enxergava nada aqui na frente do palco. E eu quase caí várias vezes de cima do palco, lembrou Zé Neto, destacando os perigos e desafios que enfrentou devido ao consumo excessivo do álcool. O cantor sertanejo aproveitou o momento para falar sobre a saúde mental, um tema muitas vezes negligenciado, especialmente entre figuras públicas. Sua honestidade ao compartilhar suas lutas pessoais visa inspirar outras pessoas que possam estar enfrentando situações semelhantes a buscar ajuda e apoio. O desabafo de Zé Neto não só tocou profundamente os presentes dos shows, mas também gerou uma grande repercussão nas redes sociais, onde os fãs e seguidores expressaram seu apoio e admiração pela coragem do cantor em falar abertamente sobre seus desafios. Abre aspas. Zé Neto, você é um exemplo de força e resiliência. Obrigado por compartilhar sua história, comentou uma fã no Instagram. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias O Fuxico, o Festival de Cinema de Veneza revelou nesta terça-feira 23 os filmes selecionados para sua amostra competitiva e o Brasil está representado por Walter Salles, seu novo longa Ainda Estou Aqui, que conta com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres no elenco e disputará o prestigiado Leão de Ouro. Ainda Estou Aqui é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva e fará sua estreia mundial em Veneza. O filme possui um elenco notável, incluindo Celton de Mello, Maui Wicks e Valentina Herstein. Segundo a sinopse oficial, a história se passa em 1971, durante a ditadura militar no Brasil, e acompanha Eunice, esposa de Rubens Paiva, que precisará se reinventar após o desaparecimento de seu marido pelos militares. O filme marca o reencontro de Fernanda Montenegro e Fernanda Torres com Walter Salles. Montenegro trabalhou com o diretor em Central do Brasil, de 1998, vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim e que fez a atriz concorrer o Oscar de Melhor Atriz. Torres atuou em Terra Estrangeira, de 1995, co-dirigido por Daniela Tomaz. É válido destacar que os fãs pessoal de Fernanda Montenegro estão torcendo para que ela conquiste mais uma vez este prêmio tão importante. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias, isto é, foi anunciada neste último domingo, dia 21, a morte de Uton Crindon, que fez parte do reality de Seize Pranget, da MTV. A jovem tinha 27 anos e sofria de problemas de saúde não revelado. No sábado, dia 20, autoridades de Enrico Contro, na Virgínia, foram chamadas à casa de alto, após relatos de que havia uma mulher adulta sem resposta vital na residência. O corpo de bombeiros realizou manobras de salvamento, mas não conseguiu salvar a jovem que teve o óbito declarado no local. Segundo o comunicado à imprensa, detetives estão trabalhando com o gabinete do médico legista-chefe para determinar a causa exata e a forma da morte. A alto estreou em 16 e Pranget, em 2014, quando teve sua gravidez aos 17 anos, acompanhada pelo reality da MTV. Após o nascimento do primogênito Drake, a jovem ainda teve mais dois filhos. A morte de alto gerou comoção entre os fãs do reality e nas redes sociais, onde muitas pessoas expressaram suas condolências e lembraram momentos marcantes da participação dela no programa. O caso segue sob investigação e a família de Alton pede privacidade neste momento difícil. O falecimento de Alton Crindle, aos 27 anos, destaca a fragilidade da vida e a importância de prestar atenção aos sinais de problemas de saúde, mesmo quando não são amplamente divulgados. A jovem mãe deixa três filhos e uma legião de fãs que acompanharam sua jornada na televisão. Eu deixo aqui, pessoal, os nossos sentimentos aos familiares e amigos de Alton Crindle. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, o programa Altas Horas, exibido aos sábados pela Globo, pode ter um novo apresentador em breve. De acordo com o Alessandro Lobianco, Serginho Groisman estaria considerando deixar a apresentação do programa. O jornalista informou que a emissora está preocupada com esta possibilidade e está cuidadosamente analisando a situação para evitar um erro semelhante ao que ocorreu quando perdeu Fausto Silva. A notícia foi divulgada durante o programa Tarde é Sua da Rede TV na última segunda, dia 22. Alessandro Lobianco também mencionou que a Globo antecipou a renovação dos contratos de alguns veteranos, como precaução. Apesar de Serginho Groisman ter ainda dois anos restante em seu contrato com a emissora, a Globo já estaria tomando medidas para garantir sua permanência. Caso o apresentador realmente deixe o programa, a atração não chegaria ao fim. Márcio Garcia é cogitado como possível substituto para Serginho. Segundo Lobianco, Márcio Garcia, que está com o contrato prestes a vencer e sem projetos na Globo há mais de dois anos, poderia ser demitido. No entanto, o cenário pode mudar dependendo da decisão de Groisman sobre sua aposentadoria. Márcio Garcia teve uma passagem significativa pela Record, onde apresentou o Sem Saída e o Melhor do Brasil, antes de retornar à Globo em 2009. Na Globo, ele trabalhou como apresentador do The Voice Kids e participou de algumas novelas. Seu futuro na emissora ainda é incerto, mas sua possível promoção ao Altas Horas pode alterar essa situação. Bom, pessoal, os fãs de Serginho Groisman ficaram bastante tristes com essa possibilidade do famoso apresentador acabar deixando a apresentação do Altas Horas. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima informação. É só clicar no próximo vídeo que apareceu na tela. A atriz e a apresentadora Luana Piovani, de 47 anos, revelou em uma entrevista à TV portuguesa que não depende das redes sociais para sua renda. Por isso, sente-se à vontade para se posicionar. Desde que se mudou para Portugal em 2018, ela não realiza publicidades no Instagram e afirma que não promoveria produtos que não usa. Piovani também abordou seus status de rainha das polêmicas no Brasil, explicando que a maioria das relações negativas vem de pessoas que se sentem atingidas ou que têm interesse em criar controvérsias para gerar conteúdos. Ela destacou que não se importa com essas reações, pois essas pessoas não afetam a sua vida pessoal ou a financia. A artista mencionou ainda que usa sua presença nas redes sociais para ajudar pessoas a resolver problemas, em vez de promover produtos cosméticos ou tratamentos que considera ineficazes. Ela enfatizou que é incapaz de recomendar algo que não use pessoalmente e que seu papel nas redes sociais é mais voltado para a comunicação e apoio. Os seguidores de Luana expressaram um grande apoio às suas declarações. Muitos elogiaram a artista por sua coragem e por representar as mulheres de forma autêntica. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, chegou, pessoal, a informação envolvendo Graciane Lacerda, que finalmente realizou o sonho de engravidar e está se preparando, pessoal, para o chá revelação do futuro filho com Zezé de Camargo. Em entrevista à revista Quem, Graciane compartilhou suas expectativas para a chegada do bebê e falou sobre o parto. Ela mencionou que no início da gestação prefere viver os momentos de forma tranquila e um de cada vez explicando o seguinte. Sou libriana, né? Vivo o momento de cada vez. Segundo ela, o foco atual é a preparação para o chá revelação e o próximo passo será vivenciar o momento do parto. Graciane ainda não definiu se o parto será normal ou cesárea, afirmando que seguirá as recomendações médicas. Ela expressou seu desejo de ter saúde durante toda a gestação e pediu a Deus para alcançar o final da gravidez com bem-estar. Emocionada, a esposa do sertanejo confessou que ainda está processando a notícia e que a realidade de estar grávida ainda não concretizou para ela. Abre aspas. Nossa, é difícil falar como me sinto porque para falar a verdade ainda não caiu a ficha, comentou ela. Graciane também abordou seus medos e preocupações assim como a dificuldade de se enxergar como mãe devido às gestações anteriores que não deram certo. Ela admitiu que ainda não se sente totalmente como mãe mas está começando a apreciar e sentir a gravidez. Acredita que a sensação de ser mãe vai se intensificar após saber o sexo do bebê e sentir os movimentos. Por fim, Graciane revelou que a experiência de gravidez ainda está começando para ela e ela acredita que com o tempo, à medida que a gestação avança começará a vivenciar mais intensamente esta nova fase. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre tudo isso? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, Amado Batista, renomado cantor sertanejo e investidor no agronegócio, finalizou a venda de uma parte significativa de sua vasta fazenda no Mato Grosso para o Grupo Ouro Verde. O valor da transação, que totaliza R$ 13 milhões, foi intermediado por Rafael Barra, da BR Fazendas. Esta operação destaca a competência do cantor como investidor no setor agropecuário. Recentemente, Batista enfrentou uma separação polêmica e há algum tempo surgiram rumores sobre a venda de um conjunto de fazendas avaliado em R$ 350 milhões. O Grupo Ouro Verde, com sede em Silvânia, Goiás, adquiriu uma parcela da área disponível, alinhando-se com suas metas de expansão agrícola. A fazenda adquirida possui características notáveis, incluindo quatro pistas de pousos para aviões, facilitando a logística para operações agropecuárias. A propriedade também dispõe de um campo de futebol, churrasqueiro e lagos, com área de pesca, oferecendo um ambiente ideal para lazer e eventos sociais. Equipamentos e estruturas essenciais para a gestão eficiente do agronegócio estão presentes, como um caminhão, nove tratores, uma retrocavadeira e acomodações para 40 funcionários. Além da propriedade em Mato Grosso, Amado Batista possui outras fazendas e rebanhos no estado de Goiás, onde seu faturamento anual chega a 120 milhões de reais. O cantor não apenas possui terras, mas também se envolve ativamente na gestão e na estratégia de seus negócios, demonstrando sua versatilidade como empresário e também como cantor. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda essa situação envolvendo o famoso cantor sertanejo? Você sabia de tudo isso? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Segundo informações apuradas pelo site de Notícias TV Prime, Fausto Silva, o nosso Faustão, negou participar do especial de 60 anos da Globo, previsto para ser exibido na programação de 2025, conforme revelou o colunista Alessandro Lobianco do programa A Tarde é Sua, nesta última segunda-feira, dia 22. A emissora, que está começando os preparativos para o aniversário, planeja contar com grandes nomes que passaram pelo canal. No entanto, a recusa de Faustão, um dos principais comunicadores da Globo, surpreendeu a todos. Segundo Lobianco, Faustão recusou o convite recebido na última sexta-feira 19 e afirmou que não pisará na Rede Globo de televisão. A relação pessoal entre Fausto Silva e a Globo deteriorou-se após a sua saída para apresentar um programa diário na Band, o que impediu sua despedida do Domingão, que foi transferido para Luciano Huck. Alessandro Lobianco observou que a tensão entre Faustão e a emissora era previsível, dado o clima conturbado resultantes dessa transição. A Globo teria oferecido uma quantia significativa para Faustão participar de pelo menos um dos especiais, mas ele manteve a sua negativa. Após a recusa, a emissora tentou uma segunda abordagem no sábado, dia 20, depois do dia 19 ter sido recusada, sugerindo uma homenagem similar à realizada com o Didi, com o Renato Aragão, envolvendo o Luciano Huck, mas essa tentativa foi rejeitada também. A recusa de Fausto Silva em participar do especial de 60 anos da emissora acabou ressaltando as tensões contínuas entre ele e a emissora, apesar do desejo da Globo de reconhecer suas contribuições significativas no canal. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda essa situação envolvendo o apresentador Faustão? Qual é a sua opinião em relação a toda esta situação? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Uma notícia ganha destaque nestas últimas horas, aonde acaba envolvendo diretamente, pessoal, o nosso querido cantor sertanejo Eduardo Costa. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia, aonde envolve, pessoal, diretamente o famoso. Segundo a apuração divulgada pelo site de notícias Observatório dos Famosos, o cantor sertanejo Eduardo Costa está enfrentando um prejuízo significativo em sua carreira após diversas polêmicas e desentendimentos com seu principal parceiro profissional, Leonardo. O cantor mineiro envolvido em controvérsias ao defender a agenda política de Bolsonaro viu sua agenda de shows esvaziar e contratos serem rompidos após declarações que desagradaram parceiros e empresas que investiam em sua carreira, além de dividir a opinião do público. Ele foi indiciado por estelionato após vender sua mansão em Minas Gerais e também foi condenado a indenizar a apresentadora Fernanda Lima por um comentário sobre o programa da Rede Globo de televisão Amor e Sexo. Em entrevista ao jornalista Léo Dias, Eduardo Costa revelou ter tido um prejuízo de mais de 5 milhões e confessou seu arrependimento por suas falas e posição política. O rompimento com Leonardo resultou na rescisão de contrato com a Talismã que gerenciava sua carreira artística e com a Sony Music. O cantor sofreu uma perda de contratos importantes, expondo a fragilidade de suas relações profissionais. Recentemente, Eduardo Costa voltou aos holofotes ao surgir extremamente magro, comparado ao físico do cantor Neymar Tugrosso. O aspecto do sertanejo causou estranheza entre seu público, acostumado a vê-lo exibindo músculos nas redes sociais. A mudança radical em seu físico foi vista como uma atitude drástica e ele revelou ter lutado para deixar de usar anabolizantes, adotando um estilo de vida mais saudável. Imagens recentes viralizaram, mostrando a transformação significativa em seu corpo. Após todas as polêmicas e prejuízos, Eduardo Costa está tentando reconquistar seu espaço no cenário musical. O cantor implora por perdão e reconhece seus erros buscando um novo recomeço. No entanto, o caminho para a recuperação tem sido difícil, com muitos fãs e parceiros ainda ressentidos com as atitudes passadas. A carreira de Eduardo, antes marcada por sucessos e parcerias brilhantes, agora enfrenta um período de instabilidade e incerteza, e ele continua em busca de redenção e um recomeço sólido em sua trajetória artística. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda esta situação envolvendo Eduardo Costa? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia.